Learn and play A lajabu e a ta'allam Haya bina Primeiro, as quatro questões abordadas na surat Al-Asq Em nome de Allah, Jalla Jalalu, o Misericordiço, o Misericoriador 1 Você deve saber, Allah, Jalla Jalalu, tenha misericórdia Devemos aprender quatro questões Primeira, obtenção de conhecimento Que significa conhecer a Allah, Jalla Jalalu, e a sua profeta, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam E conhecer a religião islâmica com suas evidências Segunda, agir de acordo com este conhecimento Três Um, a razão pela qual o autor começa com a palavra Bismillah, o nome de Allah Ele quis seguir o exemplo do livro Allah, Jalla Jalalu, e de suas profetas e mensageiros Que a paz e os louvers de Allah, Jalla Jalalu, estejam com todos eles Ele se fundamentou naqueles que veriam ante deles Dentro, o sabido e o salaf Antepassados virtuosos Aos quais era acostumir começa textos e livros com a palavra Bismillah, o desejo de buscar benção pelo nombre Nome de Allah, Jalla Jalalu, dois E como menicidade do início do livro E costume do autor Começa o livro fazendo suplica Para as pessoas que buscam o conhecimento E pedir a misericórdia de Allah, Jalla Jalalu Para eles E isso demonstra que os sabios do ahl-assunna ou al-jama'ah Tinham misericórdia com seus alunos A religião islâmica é sustentada pelo princípio da misericórdia O conhecimento é O conhecimento da verdade com suas evidências é contário É contário e ignorância 3. Alguns sabidos Dizeram sobre a conexão entre o conhecimento e o ahl-assun O conhecimento da criação ou a pessoa E de conforme o que aprendeu Ou conhecimentos e vai Portanto, não existem benefícios no conhecimento Se ele não estive associado à razão Então, se a pessoa aprender algo Ele deve pôr em prática Senão, ele passa a ter alguma semelhança com o de Deus E aí Obrigado.